Olá, bom dia! Hoje a gente vai separar um tempinho para falar de uma planta muito especial, porque ela se situa dentro da fitofauna, preenchendo uma lacuna que outras espécies, tanto animais quanto vegetais, não conseguem preencher em função das suas características. Vamos falar do inhame, ou mais mundialmente conhecido, tarotaro. Ele, na Europa, no Oriente Médio, África, ele é mais conhecido como tarotaro. Aqui no Brasil, inhame, mais para o norte, também chamado de tarotaro, ou batata, batatão, enfim, algumas nomenclaturas interessantes. E dentro desses regionalismos, o mais interessante, porque se refere à espécie que é mais medicamentosa, podemos dizer assim, que é o inhame cabeludo, ou batata cabeluda. E por que ele está sendo colocado assim como muito especial? Porque o inhame, a parte que é dessa planta, das colocásias, que é a família a qual o inhame pertence, que a gente consome, é uma parte muito diferenciada na sua função em relação à bioatividade da planta. Ela nem é uma raiz, propriamente dito, porque essa parte que a gente come não tem funções absortivas de nutrientes. E também não é um caule. Então, é uma coisa parecida com um rizoma. Embora os rizomas não tenham as outras características, então a gente poderia estar discutindo, enfim, se isso aqui é um rizoma ou não, mas não importa. O que importa é que é uma parte intermediária que é onde a planta guarda tanto os seus nutrientes quanto os princípios ativos que ela vai utilizar para fazer o metabolismo dela valer, o metabolismo dela funcionar. Então, é um depósito que já está prontinho para quem precisar acessar, conseguir alcançar com facilidade tudo que a planta pode oferecer. E aí, também, temos que considerar que essa planta se coloca de uma maneira especial porque ela consegue fazer a associação de determinados princípios ativos cuja o screen de utilização é de amplo espectro. Uma primeira coisa importante que o IEM nos fornece, e aí não a nível da sua polpa, mas a nível da sua entecastra, é tanino, tanino e associado com ácido oxálico. Essas duas substâncias, elas têm funções na natureza super importantes, na verdade, extremamente amplas. A maior parte das pessoas que procuram plantas para cicatrização, para funcionar como antibiogênico, para funcionar como secativo de feridas, como resolutivo de problemas tegumentares e vários tipos de tecidos, etc., procuram o tanino. Então, todas as plantas taninosas, todas as plantas que fornecem tanino, elas têm um amplo espectro de utilização justamente porque a qualidade fitoterápica do tanino é a distrigência. Quando a gente fala em adestrigente, a gente está falando de sequestro de líquidos. E se você quiser modificar o metabolismo de qualquer processo orgânico, é só variar a quantidade de líquidos que você tem lá nos tecidos que estariam em foco. E uma qualidade do IEM em relação às taninosas é que o tanino aqui está sendo fornecido, está sendo oferecido em uma quantidade extremamente baixa. O tanino, por ser adestrigente, possui como indicação fitoterápica, terapêutica, uma indicação muito sensível. Não pode ser demais, senão ele vai agredir o tecido que a gente está pretendendo proteger ou curar. E também não pode ser de menos, senão ele não trabalha, não faz a função que a gente está procurando que ele faça. Para o inhame, isso aqui já está praticamente já balanceado. Então a utilização fica muito segura, fica de fácil quantificação. E a própria elaboração dos alimentos, dos medicamentos, enfim, de todos os substratos que a gente vai elaborar, vai construir a partir dessa massa verde aqui, já vão ser bastante utilizáveis, em natura, em estado quase bruto. Então essa é uma primeira função, uma primeira atividade bastante interessante do inhame. Ele consegue ser resolutivo de processos que estejam atacando tecidos. Então feridas, tumores, abscessos, infecções, irritações, enfim, tudo que é de natureza tegumentar, a nível de problemas, o inhame ajuda. Além disso, tem o ácido oxálico. O ácido oxálico, ele é um agente, não só distrigente, mas um agente cáustico. Mas ele é, dos cáusticos, também um dos mais interessantes, do ponto de vista medicamentoso, porque ele é pouco agressivo. Então a gente consegue elaborar medicamentos, ou alimentos, ou em plásticos, enfim, elaborar insumos terapêuticos e nutricionais, contando com a atividade adistrigente e cáustica dos ácidos e dos taninos, sem, de novo, entrar nas doses tóxicas. Então faz uso bastante seguro. O que, por exemplo, só para estabelecer um parâmetro de comparação muito conhecido, não é real para as batatas inglesas, por exemplo. A batata inglesa, ela consenta ácido clorídico e ela pode chegar a ser bastante cáustica e bastante agressiva para o organismo. É só você deixar ela germinar. Isso aí é um processo que acontece. No inhame, não. Ele germina. Ele é uma planta muito rústica, então ele germina com muita facilidade. Basta ter o mínimo de umidade em volta, ele já germina. Ele já eclode lá o pendão dele. E você ainda vai poder comer. Ainda vai poder utilizar para fazer medicação. Ainda vai poder utilizar ele para produzir qualquer dos produtos que são interessantes a partir do inhame. E ainda, apesar de já termos falado dessas duas substâncias interessantes, não falamos do melhor. Por quê? Em que pese a essas outras atividades, desses outros componentes do princípio ativo do inhame, o que a gente mais busca no inhame são as suas qualidades mucilaginosas. Ou seja, ele tem uma mucilagem, que é uma, como a gente poderia dizer, uma substância que não chega a ser gelatinosa, mas também não é líquida e se aproxima de oleosa. Não pode ser colocada como oleosa porque ela, de fato, é um xarope açucarado. As mucilagens são formadas de cadeias açucaradas. Mas a consistência é bastante parecida aos óleos, tanto os vegetais, quanto os animais e os minerais também. E como é uma substância açucarada, ela é extremamente palatável para qualquer organismo, porque todos os organismos funcionam em tese, fundamentalmente, em cima do metabolismo dos açúcares. Então, a janela biológica para as mucilagens é extremamente larga, extremamente aberta. Isso quer dizer que o quê? Os organismos praticamente não resistem na absorção dessa mucilagem. Todas as plantas mucilaginosas têm esse tipo de qualidade. Elas são veículos extremamente desejáveis para o encaminhamento da atividade de outras substâncias bioativas que sejam interessantes tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista farmacológico. Sem contar que as próprias mucilagens, por estarem associadas nas suas cadeias glicogênicas com outros princípios ativos, com óleos aromáticos, com taninos, com ácidos carboxílicos e etc., elas já por si só realizam um trabalho muito interessante. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma das funções para a qual a medicina tradicional recorre ao IAMI o tempo todo. Ele é um resolutivo de tumorações em todos os aspectos. Ele não é propriamente um anticancerígeno, pelo menos não é relatado como tal, ou seja, ele não elimina células tumorais. Porém, ele agride o tumor, tanto benigno quanto maligno, promovendo um incremento de drenagem. Por quê? Por que isso é muito interessante? As tumorações são caracterizadas por serem coleções celulares de altíssimo metabolismo. Para isso, então, elas precisam ter um sistema linfático muito concentrado ali na área, um sistema sanguíneo muito concentrado na área também, com aporte e deporte, tanto de produtos nutricionais quanto de produtos finais. Então, o IAMI tem a capacidade de maneira seletiva de aumentar o metabolismo no que se refere às substâncias que são caracterizadas como os produtos finais do metabolismo dos tumores. E o que que isso provoca? a nível dos tumorações benignas, que são conhecidas como cistos, como furúnculos, abscessos, simples, etc. O que que isso faz? Acelera três a cinco vezes o tempo de resolução desse abscesso. Um implasto feito com IAMI, principalmente se associado com uma ou duas outras plantas drenadoras, mas se não houverem as plantas para fazer associações, o IAMI puro já faz esse trabalho, ele consegue fazer o abscesso vir a furo, fazer o amadurecimento desse processo inflamatório, que no final de contas é uma coleção de produtos finais que precisam ser expurgados do organismo. E para os tumores malignos o que que o IAMI consegue fazer? Ele por conseguir drenar os produtos finais que são todos eles tóxicos e de muitas maneiras perversos para o metabolismo do indivíduo que está passando pelo processo, o IAMI consegue melhorar muito as condições gerais da área que foi afetada pelo tumor por conseguir drenar esses produtos finais. E, diga-se de passagem, que cerca de 50%, 40%, isso varia um pouco em relação à etiopatogenia da doença, enfim, a tipificação tumoral, muito da malignidade desses tumores está aí justamente no acúmulo dos produtos finais relativos ao metabolismo extremamente alto dessas coleções celulares, que são extremamente agressivas, não só porque pervertem o metabolismo do organismo como um todo, primeiro de maneira local e depois de maneira sistêmica, mas também porque acumula muitos produtos finais que são tóxicos. Então, o IAMI é um coadjuvante em qualquer tratamento oncológico, apresentando uma ação tão desejável que chega a fazer muita diferença na sobrevida de quem está passando por processos pesados como esse e podem até ser um elemento que vai definir se a evolução desse quadro vai ser benigna ou se vai ser de prognóstica reservada. Mesmo que não a nível de tumorações, outros processos de toxêmicos são resolvíveis a partir das muscilagens do IAMI. Então, por exemplo, ele também entra em todas aquelas não poucas atividades que a medicina pretende junto às pessoas que estão passando o processo de adoecimento, ele entra como um coadjuvante para limpar o organismo. Então, existe uma expressão empírica, uma expressão popular que coloca que todo mundo tem que fazer limpeza de sangue, limpeza do sangue. Isso não é uma coisa, uma expressão que corresponda a um quadro clínico típico, vamos colocar assim, colocado em termos científicos, porque de fato no sangue nós temos muito pouca toxina acumulada. Na verdade, não temos quase nenhuma, porque o sangue está o tempo todo sendo filtrado, sendo administrado pelo fígado, pelo baço, pelos rins. Então, a toxemia que nós temos que deportar do nosso sistema não é de caráter sanguíneo a grosso modo, mas sim é de caráter linfático e sim é de caráter tegumentar. Então, todas as substâncias drenadoras elas têm que ser capazes de melhorar esse catabolismo, ou seja, a parte do metabolismo que coloca os produtos finais, os produtos tóxicos para fora do organismo. E as musculagens do inhame, do tarotaro, conseguem fazer esse tipo de promoção dentro do sistema. De novo, ele associado com duas ou três plantas também drenadoras, consegue fazer isso inclusive de maneira seletiva, ou seja, a depender da associação, a gente consegue que a capacidade drenadora do inhame se encaminhe para os rins, ou se caminhe para o fígado, ou se caminhe para o sistema linfático, ou até mesmo para o sistema neurovegetativo. E aí, quando a gente fala em neurovegetatividade, a gente abre uma série de possibilidades. Nesse espaço aqui não vai dar para descer muito fundo, porque são funções bastante sofisticadas e de metabolismo complexo, então a explicação também demandaria maior conhecimento técnico e demandaria maior tempo para ser explicado. Mas o que importa é dizer que também nas doenças de fundo neurológico, principalmente as de caráter consultivo, ou seja, as de caráter autoimune e crônico-degenerativo, o inhame é um coadjuvante poderoso. Ele entra nas prescrições estoterápicas para esse tipo de acometimento, fazendo o trabalho do drenador, fazendo a melhoria da limpeza dos tecidos como um todo, a limpeza dos sistemas correlatos como um todo e por isso mesmo garantindo os incrementos da respiração celular, que é tudo que o médico precisa para ganhar tempo para poder fazer uma boa medicina junto a essas pessoas que estão vivendo processos crônico-degenerativos. Finalmente, para a gente encerrar o screen de utilização do inhame, vamos colocar o inhame como um agente cicatrizador de maneira muito especial. Eu já comentei a ação taninosa dele, que seria colocar o inhame como um elemento secativo e aí já acelerando o processo de cicatrização. Já coloquei também o caráter mucilaginoso, que seria um elemento tanto suavizador quanto nutricional desses tecidos que estariam em processos de agressão, tanto mecânica quanto química e etc. falta dizer que porque o inhame é capaz de deportar toxinas, ele melhora sim a respiração celular e com isso ele consegue fazer tecidos de difícil reposição para o nosso organismo virem de uma maneira mais rápida e virem de uma maneira mais eficiente. Vamos colocar aqui um exemplo, vamos colocar que os indivíduos pardos e negros eles têm uma dificuldade genérica quanto a cicatrização de musculatura lisa. Basicamente quando tem feridas muito profundas ou muito extensas a tendência dos pardos e negros é fazer queloides. As queloides são tecidos cicatriciais que sim conseguem fazer a recomposição dos tecidos que foram lesionados quimicamente ou mecanicamente promovendo feridas extensas ou não mas eles são tecidos de baixa qualidade ou seja, tem pouca elasticidade tem pouca nutrição sanguínea e tem muita tendência a produzir novos eventos com pouca resiliência mecânica e com pouca resiliência bioquímica. Então, tudo que a gente pode fazer para recuperar uma ferida que não produza queloide é de extrema importância. então existe uma utilização do inhame que é preciosa para a medicina que não é muito fácil de ser conseguida porque outras substâncias mesmo as laboratoriais mesmo as produzidas pela fantástica tecnologia laboratorial que o ser humano dispõe hoje em dia é junto às queimaduras de segundo e terceiro grau. Então, um emplastro de inhame ou lavar a ferida que é produzida a partir de uma queimadura uma queimadura do segundo e terceiro grau é aquela queimadura que supõe grande perda de tecidos não apenas de tecidos superficiais mas tecidos profundos também. Então, lavar essas feridas com uma água de inhame ou promover a elaboração de uma pomada à base do inhame consegue que as cicatrizações que vêm a partir dessas queimaduras sejam de excelente categoria mínimo de quilóide e muita multiplicação de tecidos originais. Então, as cicatrizes ficam pequenas ficam discretas não existe aquela necessidade de fazer correções estéticas pós cicatrização de queimados e conseguem produzir tecidos de extrema resiliência como os tecidos originais. Então, fica uma resolução de uma ferida difícil de ser curada que é muito desejada que é muito procurada pela medicina e não é facilmente conseguida. Me ocorre agora uma outra ferida que é muito difícil que o EAM pode ajudar que é a ferida diabética. A ferida diabética ela tem como todos nós sabemos uma dificuldade extra de ser resolvida e às vezes até por isso mesmo leva a perda dos membros que estão sendo acometidos pela ferida e quem é diabético do tipo 1 ou do tipo 2 que esteja adiantada no síndrome não consegue mais cicatrizar essas feridas e também não pega enxertos enfim é uma ferida extremamente difícil de ser resolvida e está aí então o EAM como um elemento que pode ser coadjuvante junto com outros outras plantas também cicatrizantes e resolutivas para esse tipo de ferida que então consegue aumentar a chance desse indivíduo diabético não perder o membro e conseguir resolver processos que às vezes demoram anos para serem resolvidos que resolver em semanas ou enfim na pior das hipóteses em meses e é isso aí na verdade poderíamos continuar aqui falando sobre o inhame por muito tempo muitas horas e para não deixar de sair do processo da medicina propriamente dita e para quem se interessa mais pela nutracêutica ou pelos aspectos nutricionais está aqui um substrato alimentício que substitui com vantagem a maior parte das farinhas sabemos atualmente que os alimentos transformados em farinha são alimentos problemáticos se você quer transformar um alimento numa coisa indigesta basta transformá-la em farinha isso pode ser de qualquer natureza farinha de milho farinha de mandioca farinha de trigo enfim quaisquer outras farinhas porém claro a depender de qual seja o alimento que você está transformando em farinha isso vai ser mais vai ter maior ou menor presença de problemas decorrentes do fato de ser transformado em farinha então está aqui uma sucedando a esses elementos farinados isso aqui até pode ser transformado também em farinha basta que faça a dessecação adequada e a moagem adequada mas não existe tradição para transformar o inhame em farinha embora para ele ser agregado por exemplo na confecção de pães de bolos de biscoitos etc em algum momento ele vai ter que ser desintegrado também de qualquer forma como ele tem elementos mucilaginosos tandinosos o grau de indigestibilidade é muito baixo como eu comentei agora há pouco a janela biológica para o metabolismo do hiano é extremamente larga isso significa que é um alimento que não faz mal para ninguém que pode ser comido em quantidade pode ser comido muito frequentemente que não produz os quadros tóxicos que outros alimentos potencialmente produzem quando são muito repetidos e muito acessados dentro da culinária além disso ele possui um sabor próximo ao neutro embora tenha a tendência de ser adocicado por ser um elemento que tenha muito carboidrato e por causa das mucilagens de verdade o inhame acaba capturando o sabor do tempero então ele tanto pode ser agregado e colocado como base para alimentos que vão ser no final doces ou pode ser alimentos mais salgados ou mais picantes ou mais amargos enfim todos os sabores podem ser induzidos pelo inhame em função dessa neutralidade dele ok sempre que ela estiver em covalescência ou seja ela passou por um processo de adoecimento grave esse processo indispõe ela para a digestão né e ela precisa comer ela precisa comer inclusive para acabar de curar o inhame ele tem uma neutralidade que acompanha uma capacidade alimentar importante ele é basicamente carboidrato né ou seja então é uma massa açucarada né e neutra né ou seja de fácil digestão não induz o metabolismo nem para o alcalino e nem para o ácido né além disso ele é um drenador então ele ajuda o organismo também a sair dos processos de adoecimento ou a terminar processos desse tipo é porque ele limpa o organismo e isso a nível intestinal a nível hepático a nível renal a nível linfático né e esse certo todas as áreas do metabolismo então os indivíduos covalescentes é um alimento fundamental as crianças então como base para alimentos que vão ser direcionados a quem tem menos de 12 anos de idade é bastante importante porque as crianças em que pese serem organismos bastante resistentes elas também são extremamente sensíveis então não é esperado que se faça grandes males a partir da alimentação desde que a alimentação seja minimamente cuidada mas eventualmente existe sim muitos alimentos agressivos que produzem muitos quadros decorrentes da indigestibilidade junto às crianças né e aí tá então crianças que sejam sensíveis do ponto de vista digestivo usem o iame como substrato ou não não precisa nem ter um quadro específico ou especial qualquer mãe que esteja interessada em alimentar o seu filho de uma maneira não agressiva ela vai produzir alimentos associados com o iame e até utilizando ele como base para fazer derivados né um outro momento em que o iame entra com muita muita muito interesse nutricional é para os indivíduos de terceira idade todos os indivíduos que já passaram de 65 70 anos 75 anos tem deficiências metabólicas né e essas deficiências metabólicas produzem uma variada gama de problemas agudos crônicos etc que são todos de conhecimento geral tanto da população quanto da medicina né então de novo como o iame tem uma janela biológica uma janela metabólica extremamente larga e é um alimento neutro que não irrita e que melhora o metabolismo de forma geral para indivíduos que estejam cursando processos crônicos relacionados ao envelhecimento o iame é uma base alimentar muito interessante melhora o metabolismo de forma geral e ainda aporta elementos nutricionais que vindo de outras fontes podem não ser tão palatáveis né por exemplo uma das dificuldades grandes que os indivíduos que tem mais de 65 anos tem é relativo aos intestinos então aí tem quadros de diverticulite quadros de diverticulose quadros de colite quadros de de ulcerosos quadros de acidez gástrica de desbiose quadros de de afasia intestinal ou seja intestino não tem uma motilidade adequada então vai produzir uma prisão de vento importante e tudo mais entra o iame porque ele também regula a atividade intestinal protegendo todo o tubo intestinal da boca até o ânus com as suas mutilagens né então a gente como eu falei né de ampla utilização e todos os indivíduos que não estejam naquela aquela condição intermediária de maturidade saudável se beneficiam do do de se alimentar com o iame um público que realmente decisivamente tem que ter o iame na dieta por exemplo são as mulheres menor pausadas né o iame né eu também não coloquei na parte na descrição da parte da terapia mas ele é um um estrógeno importante então ele não ele não fornece estrogênio para a mulher mas ele induz a produção de estrogênio em função dos princípios ativos que ele tem né junto à aqueles que eu já comentei né se é um alimento então que é útil para administrar o climatério a menopausa pronto né tem um público gigantesco de mulheres que pode se beneficiar do consumo de iame pelo menos duas vezes por três duas a três vezes por semana de algum com alguma apresentação para ajudar elas a produzir o estrogênio e junto ao estrogênio a gente sabe né isso aí é de conhecimento geral dentro da medicina que na medida que você consiga produzir um hormônio dentro da árvore hormonal complexa que a mulher precisa produzir né que é desejável né manter minha atividade a vida toda se ela consegue produzir um com qualidade uma série de outros hormônios que dependem daquele como o estímulo básico também irão ser produzidos então isso transforma o iame num alimento prevalente e é super importante de estar dando dieta das mulheres tanto climatéricas quanto menor pausadas essa utilização do iame pode ser tanto crua quanto cozida quanto assada o que é que você sugere eu pergunto isso porque é é muito comum usar o iame para fazer suco verde para adicionar no suco verde ou mesmo para fazer um leite de iame é muito importante esse tipo de de pergunta porque como diziam os antigos o que cria também engia tá não esqueçam nunca disso então significa que o que para uma substância qualquer fazer bem ou fazer mal é só uma questão de dose tá e aí vamos colocar em relação ao iame embora ele tenha todas essas qualidades que a gente comentou embora ele seja tendo a ser neutro tendo a ser um alimento benigno enfim né com tudo que é de desejável obviamente ele possui princípio ativo se possui princípio ativo a dosagem é muito importante e aí vamos colocar quanto mais in natura maior a concentração de princípio ativos então se você pretende consumir o iame in natura ou seja cru você vai ter que usar muito pouquinho porque aí tem o ácido oxálico tem o tanino tem óleos aromáticos cáusticos né enfim tem coisas aqui que se apresentadas em doses extravagantes né doses maiores do que o desejável podem sim ingredir o sistema então pra fazer um suco por exemplo com o iame eu não sugiro aliás eu vou colocar isso como uma regra pra ficar mais fácil de guardar como uma regra geral não sugiro consumir iame in natura como nada né deve ser consumido in natura na ausência de um procedimento classicamente estabelecido ou seja se existe um procedimento que é clássico que todo mundo conhece e usa aquela aquela planta in natura de uma maneira segura ok sem problemas vamos seguir os procedimentos que a tradição estabeleceu como seguro e vai dar tudo certo porém se você não sabe disso não use in natura então qualquer preparação com o iame deve ser de cozido pra lá então cozidos assados refogados enfim né outros tipos de processamento dentro da culinária são desejáveis pra que você possa acessar os produtos tanto fitoterápicos quanto doutracêuticos e nutricionais do iame classicamente a preparação que se utiliza pra 90% de todos os acessos ao iame é o cozimento né e aí eu sugiro que esse cozimento seja feito no vapor e não em água de preferência com a casca ou cortado em quatro né pedaços grandes pra que não haja a degeneração dos princípios ativos que você está querendo acessar as musculares elas são muito sensíveis a calor elas não aguentam muito calor então quanto mais você manipula mais cozinha mais refoga enfim submete a calor menos qualidades você vai ter na no iame sim sem dúvida muito e muito indicado pra acne por duas vias primeiro a acne que você está chamando de espinha é um abscesso um micro abscesso que pode vir enfim em alta intensidade na pele da pessoa do adolescente normalmente né então como eu já comentei ele é um drenador ele é um resolutivo de abscessos então se você fizer uma pomada ou uma pasta à base de eme e aplicar em cima da área que está acometida pela acne ela vai puxar tudo que tem ali vai resolver vai ajudar aquelas espinhas lá aqueles abscessos a se cicatrizarem adrenar desinflamar e voltar a pele ao normal numa segunda instância como eu já comentei o iame ele por melhorar o metabolismo tegumentar e a respiração celular ele produz uma cicatriz de alta qualidade ele ajuda o organismo a produzir então pra acne especificamente aplicar uma pomada aplicar um creme a base de iame na parte afetada vai resolver a acne sem deixar sinais que eu dentro da minha experiência é uma coisa que as pessoas mais perseguem as pessoas que estão acometidas nisso fora de época ou seja já são adultos maduros e estão tendo grandes afecções com a acne na pele quanto pro próprio adolescente ele não quer ficar com marcas na pele as mulheres principalmente homens também então o iame ele ajuda a não ficar com marcas ele não resolve apenas o abscesso ele cicatriza a área que foi afetada lá pelo abscesso pela espinha de uma maneira mais elegante e numa terceira instância como eu já acabei de colocar ele é um estrogênico então ele melhora aquelas condições que estão levando o indivíduo a produzir a tal acne porque a acne em que pese ser uma área infectante uma área inflamada ela é normalmente no grosso dos casos embora existam outras situações onde é produzido mas mais raras ele é uma disfunção hormonal é função dos trânsitos hormonais por isso mesmo uma coisa típica da adolescência que está lá fazendo acomodação hormonal passando da infância para a maturidade e isso implica no ritual de passagem que é tipicamente hormonal então o iame é extremamente amigo desses adolescentes como um todo e das mulheres que tardiamente homens também menos intensidade estão apresentando problemas com a pele com a pele espero que tenha sido um momento útil e estamos aí abertos a perguntas caso vocês tenham dúvidas sobre o que fazer com o iame basta entrar em contato com as mídias da Alma Naturi que a gente tem o maior prazer de responder com as minhas Obrigado.